Se está cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamento e descer, conheça no ping, teste e comprove por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom CADUGAMER você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Fala aí galera, beleza? CaduGamer na área. Bom galera, é o seguinte, eu venho trazer um teste pra vocês, o Raybon 6, rodando aí na Vega 3, né, que é o nosso PCzinho, o segundo PCzinho fraco, o Atlan 3000G, né, fazendo aí um dual channel pra vocês, e dual flex, na verdade, né, melhor falando, né, que é um paint de 8 e um de 4GB de RAM. Beleza? Eu não consegui disponibilizar mais de 2GB de VRAM na BIOS, não tá alocando, não sei porquê. Aí tá como 2GB como padrão mesmo, se a placa amanhã é limitada, não sei, né, mas acredito que se disponibilizar 4GB de VRAM lá na BIOS, acho que deve ficar bem melhor, né, mas não consegui. Bem, vem trazer um teste com potencial máximo do PCzinho, que o PCzinho fraco tem aí, né, que é da Vega 3, lembrando que o dual flex é muito parecido com o dual channel, né, em termos de FPS, então é muito bacana esse teste pra vocês, as memórias estão 3.200 MHz, né, as duas, né, com o clock ali na, é, dividido, né, 1.600 ali, ó, vocês podem ver aqui no memory clock. Beleza? Desde já, galera, pra deixar o like, com a descrição, sininho ativado, né, e galera que é novo eu gostar do trabalho aí no final do vídeo, deixa o like e se inscreva, beleza? Se gostar, é claro. Vamos lá. Exilução, 1.280, 720, né, tá aí, aqui, ó, VH3, né, 2GB de VRAM, restante tudo mínimo aqui, e deixei os gráficos tudo no baixo, né, com a escala de exilusão de 50%. Vamos ver como é que fica o gráfico, né, vou entrar numa partida com o bot só pra mostrar um pouco pra vocês o gráfico, depois a gente entra com o play aí, beleza? Eles vão só pra configurar mesmo com o bot, porque com o play fica meio difícil fazer isso, beleza? Assim que a gente vai configurar, a gente já entra aí já. Tá aí, galera, pra vocês, ó, ó, dando 40, 44 FPS, dando 42, 43 sem gravar, né, com a escala de exilusão de 50%, né, acho que seria uma qualidade boa aí pra jogar o Urban 6, né, acho que diminuir menos, acho que vai ficar bem feio, né, mostrar o gráfico de novo pra vocês, que deu um pequeno corte no vídeo, né, só pra carregar, ele tá aí pra vocês, exibição, VH3, tal, tudo no mínimo, 720p, com os gráficos aqui, tudo no mínimo aqui, ó, beleza? Ó, com a escala de exilusão de 50%. Como a gente consegue 60 FPS, a gente se colocar no ínimo, acho que chega a 60, vamos ver se vai chegar. Colocar a escala de exilusão em 25%, agora já deu 60. Mas ainda assim dá pra jogar, galera. Até esqueci que botão que aperta pra... Os inimigos são insano, velho. Eita, nós. Os bichos tão brabos, galera. Os bichos tão aqui, velho. Eita, tá bom. Eu não sei o que recarregar, me dá cobertura. Os cara falando que massa. Corri Mano, os caras é foda, mano A máquina, hein, galera Vamos fazer um teste benchmark agora pra vocês verem Acho que ficou melhor assim, galera Porque o Raybon 5, quanto mais FPS Melhor é, beleza? Vamos fazer um teste benchmark pra ver como é que fica agora E depois a gente tem uma partida com o player, beleza? Dá um pequeno corte e já vou Tá aí rodando o teste benchmark Agora, benchmark é um pouco mais pesado Mas é bom pra gente ver em ambientes diferentes, né? Não tá consumindo muito FPS com o gravador, viu, galera? Consumindo dois frames, eu já testei 100 já Não teve tanta diferença nesse jogo E aí, vocês acham que rodou bem? Dá pra jogar na VH3? Ah, lembrando que durante o teste eu vou testar com 8 GB de RAM também, beleza? A maioria que monta um PC desse, geralmente monta com 8 GB, né? Então não pode ficar de boa que eu vou testar aí também com 8 GB, né? Em single, single channel Pra quem tem dual channel vai saber que vai rodar um pouco melhor, entendeu? Bom, está aí, galera, o multiplayer pra vocês Eu não consegui entrar na partida, mas tá aí Parece que deu uma quedinha, né? Um pouquinho menos de FPS Parece, né? Ou pode ser que bapa diferente Acho que dá diferença mais por causa da internet de cada um, né? Vai depender muito isso Não, o cara morreu pelo barulho ali É, foi foda essa Vamos lá, galera Agora testando com o player aí pra vocês verem, ó Beleza? Pra não ficar na altura Ah, porque com o player é mais pesado É a mesma coisa, galera Com o bot, o player é a mesma coisa Não tem diferença, beleza? O problema é que com o player vai demorar até o acabado Ah, aqui vai demorar Ah, meu teste acaba atrasando, né? Só pra vocês verem que não tem diferença aí Mesma coisa Dá pra jogar de boa, galera? Olha aí Olha aí Vamos lá. Caralho, não esqueço como é que faz o bagulho dela. Tá em cima né? Eu nem sei onde que tá o bagulho. Eu nem sei onde que tá os malucos. Mas perdi que nota de um real galera. Vamos lá. Bom, demorei uma hora para chegar lá mas tá bom. E aí galera, o FPS tá bom? Bom. Tchau. 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 Cheio de efeito, cara. Nossa, quase morri, velho. Deu uma queda de FPS braba. Nossa, agora que dá muita coisa. Os caras se movimentam e não fazem um barulhinho, velho. Caramba. Lá vem o outro. Aí, galera. Rodando muito bem. O que vocês acham? Não tem diferença de FPS com o player. Estou aqui testando no modo coisa para ser mais fácil, para ser um teste mais completo. Mas jogo que não dá diferença, viu? Sem gravador, já está rodando. Ainda está de frames muito boa. Olha aí, velho. Que beleza. Realmente eu dou o melhor de DX11. Com 8GB não abre. Então eu recomendo você jogar quem está usando a Vega 3, jogar em DX11, em vez de jogar em Vulcan, viu? Pelo menos nessa configuração ficou melhor. E aí, velho. Eu vou dar uma quadra. Ah, vai dando lisinho, galera, que beleza, hein? Vai, hein? Eu acho que a decisão fica melhor mesmo. Morri. Beleza, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do teste aí. Um grande abraço, um beijo no coração. Se quiser deixar o like se gostou, obrigado, galera, que te chutei agora até o final, hein? E fui.